O Superior Tribunal de Justiça anulou a eliminação de um candidato do concurso público do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele foi desclassificado por ter tatuagens. Fazer tatuagem é decisão séria, precisa ser pensada. Afinal, é uma marca no corpo. Apesar de ser prática antiga, ainda hoje pessoas tatuadas podem encontrar dificuldades no mercado de trabalho. Principalmente no caso de concurso público. Foi o que aconteceu a um candidato que passou para o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Ele foi excluído do processo seletivo e entrou na Justiça. Conseguiu uma liminar e concluiu as outras etapas do concurso. Superou, inclusive, a fase de estágio probatório. A Justiça do Estado de Minas Gerais avaliou que não houve nenhuma ilegalidade no fato de o Corpo de Bombeiros considerar a tatuagem uma anomalia dermatológica e impedir que candidatos com desenhos visíveis entrem nos quadros militares. Imagine uma carreira policial em que o candidato, agente, delegado, qualquer cargo da carreira policial tenha, por exemplo, uma tatuagem de um palhaço ou um coringa, que é conhecido popularmente como símbolos de matadores de policial. Ou seja, pode gerar uma insegurança até para os próprios colegas. Então, por isso, seria algo que justificaria uma eliminação. Agora, uma tatuagem comum, um crucifixo, um símbolo japonês ou qualquer outra, seja visível ou não, não é o suficiente para eliminar. No STJ, o candidato alegou que a exclusão dele no concurso foi discriminatória e preconceituosa. Argumentou ainda que nenhuma das tatuagens possui mensagens imorais ou contrárias às instituições públicas. Para o relator da sexta turma, ministro Antônio Saldanha Palheiro, não existe fundamentação jurídica válida para considerar que um candidato com tatuagens tenha menor aptidão física em relação a outros candidatos do concurso. Com isso, a exclusão foi anulada. Borel é tatuador há 23 anos. Ele conta que já teve clientes que precisaram remover ou cobrir tatuagens quando foram aprovados em concurso. A orientação que a gente sempre dá é que não se faça no lugar visível. Não se faça na mão, no pescoço, no antebraço. Faça onde pelo menos a roupa esconda nesse primeiro momento. E depois que souber realmente qual vai ser a sua profissão, qual caminho vai seguir, o que ele vai fazer da vida, aí ele joga para outros lugares.